Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito, a gente fala agora sobre política, porque em convenção, o PRD lançou ontem à noite o Juvenal Ferreira como candidato a prefeito e o Dorival Ferreira como vice. Acompanhe a reportagem. O Partido de Renovação Democrática, PRD, realizou na noite desta quinta-feira sua convenção, quando oficializou o servidor federal, Juvenal Ferreira, como candidato a prefeito para as próximas eleições. O vice de Juvenal será o administrador de empresa Dorival Ferreira da Silva Pimenta. Juvenal falou o porquê da decisão em sair candidato a prefeito. O partido, o PRD 25, nós escolhemos participar das eleições municipais. E haja visto que em Três Lagoas, a forma que estão conduzindo as eleições, nós achamos por bem também lançar nosso nome, apreciação da população traslagoense. O PRD é o segundo partido a realizar a sua convenção em Três Lagoas. A convenção do partido aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de filiados do partido e pré-candidatos a vereador, além do candidato a prefeito e do seu vice. Mesmo sem apoio de outros partidos na majoritária, o PRD vai lançar chapa com 16 candidatos a vereador. Juvenal falou da decisão em não apoiar nenhuma outra candidatura majoritária. A lei eleitoral já dizia, quando decidiu dos partidos políticos, que todos os partidos deveriam caminhar sozinhos. Essa coligação, isso não é do regulamento eleitoral. Todos os partidos têm que apresentar um candidato e apresentar a sociedade. Por isso nós decidimos sair sozinhos. O fato de disputar as eleições sem partidos coligados, segundo o candidato a prefeito pelo PRD, não preocupa. Isso não preocupa, porque nós já vimos em Três Lagoas pessoas dito eleita, comprado o terno e perder a eleição. E nós temos visto também na presidência da república, pessoas que estão eleito presidente e perder a eleição. E nessa eleição que nós estamos vendo aqui, algumas desistências de uns nomes importantes, como o do Paulo Verão e outros nomes, isso nos facilita, nós saímos candidato a prefeito de Três Lagoas. Dorival Ferreira disse que a escolha para ser o vice de Juvenal foi uma surpresa. Foi assim, para mim, uma surpresa. E nós, como temos uma amizade longa, eu nunca tive envolvimento com a política. Mas, dado o motivo trazido pelo Juvenal, então eu aceitei o desafio. Estamos, assim, no aguardo de passar essa convenção para que a gente possa realmente abrir para o público a nossa candidatura e dizer pelo qual nós viemos aqui.